No vídeo de hoje eu vou testar a resistência de um celular indestrutível. Esse vídeo só vai acabar quando ele quebrar. E agora se prepara. Tchau, celular! Zoom! Vamos jogar! Tchau, celular! Fala, rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal. E como você já abriu na capa e no título, sim, gente. Hoje eu vou tentar destruir o famoso celular indestrutível. Gente, eu vi que vários youtubers gigantes tentaram quebrar esse celular e eles não conseguiram. Então hoje eu vou conseguir porque... Não sei, mas eu vou conseguir. Vocês sabem que eu vou conseguir. Se você já tá gostando da ideia, já vai deixando o seu like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos. Então, bora começar o vídeo. Eu acho que pra mim ficar dando tapa no celular, eu tenho que gravar com o celular indestrutível. Assim não vai quebrar, né? Mas tá de boa. Gente, eu tô com outra roupa aqui pra perguntar pro pessoal o que eles acham da ideia do vídeo. Porque eu esqueci de pôr essa parte no vídeo. Mas vamos perguntar agora e vocês vão entender lá pro meio do vídeo. Fala, meu mano, Void, Kathleen, tudo bom? O que vocês acham do vídeo de hoje que eu vou tentar destruir um celular indestrutível? Mano, eu acho que é a primeira vez que você não vai conseguir fazer o vídeo, mano. Você acha? O celular é indestrutível, né? É indestrutível? Tá isso falando, indestrutível. Celular indestrutível. E vocês acham que eu não vou conseguir fazer isso? Não vou conseguir quebrar? É indestrutível, cara? Você é bom, só que o celular é indestrutível, Lázinho. Não é celular destrutível, é indestrutível. Conceito de indestrutível. Não destruível. É, eu acho que isso tem um ponto, né? Agora vocês entenderam porque eu fiquei com outra roupa do nada. Oi, amor, tudo bem? Lázinho, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Deixa eu te perguntar. Calma. É... O que você acha do vídeo de hoje que eu vou tentar quebrar um celular indestrutível? Léo, para com essas coisas. É píregos. Mas é um celular que é indestrutível. Eu não vou tentar medir isso. Mas se você jogar na parede, como ele é indestrutível, ele voltar na sua cara. Aí você... Não, é indestrutível. Aí você que é destruído. Entendi, amor. Obrigado. Gente, eu acabei de dar uma olhada lá no site que eu pedi o celular e tudo mais e falaram que já foi entregue. Então vamos abrir o portão aqui e ver se foi entregue realmente. Vamos lá, deixa eu ver aqui. É... Tomara que não tenha jogado no lixo, né? Porque... Ah, mas não tá aí nada. Vem lá, indestrutível. Mas a gente precisa do celular pra gravar, né? Gente, eu não tô conseguindo achar aqui. O nosso correio fica aqui, ó. Mas eu acho que o celular indestrutível não ia caber aqui, né? É... Ali, gente. Eu acho que é ele. Aqui em casa chegou essa caixa gigante aqui, que não é minha. Eu queria muito que fosse minha, por causa que eu amo comprar coisas pela internet. E imagina chegar uma coisa desse tamanho pra mim. Eu ia surtar. Mas aqui em cima tá o nosso famoso celular indestrutível. Eu nem sei se é. Mas vamos ver. Vamos fazer um box. Vamos lá, gente. Chegou no meu nome mesmo. Aqui vazou o nosso CEP. O trem não tem nada a ver, não. Gente, se vocês quiserem mandar uns presentes pra gente, tá tudo bem. Ai, meu Deus, o celular. E agora, antes de abrir o nosso celular indestrutível, eu vou fazer um box com vocês. Tipo, abre ele, vê se ele funciona mesmo. Vê se ele é um celular mesmo. Porque eu não sei, né, gente? Vai que é só uma peça falando que é um celular indestrutível. Eu farei assim pra vender. Vai ter a gravação, gente. Tá bom? Não sei se tá bom, mas vamos lá. Vamos lá, gente. Já estamos com o nosso celular indestrutível aqui. Vamos tirar do plástico, né? Obviamente. Como é que a gente vai testar o celular? Vai fazer assim? Ai, meu Deus. Eu tenho medo de quebrar eu, né? Porque o celular cai indestrutível. Vamos abrir aqui, gente, ver se realmente é o nosso celular indestrutível. Porque, às vezes, eu comecei gravando, comecei isso e aquilo. E nem é o celular. Aí, tá ruim, né? E olha isso, gente. Realmente é o nosso celular indestrutível. Eu tô com medo de quebrar ele, velho. Eu sei que eu consigo quebrar esse celular. Mas vamos lá. Esse é o teste do vídeo, então, mano. Vamos lá, gente. A marca do celular aqui é Oukitel. Eu acho que é assim que fala, né, gente? Vamos tentar abrir aqui. Ele abre que nem aquelas caixas de iPhone. Que você tem que tirar assim. E tem que tomar cuidado pra não cair. Esqueci o celular. Aqui tá o celular, gente. Vamos coisar aqui e ver o que tem nesse celular aqui. Gente, uma coisa curiosa que eu tô vendo aqui é que o nosso celular indestrutível veio com película. Tipo assim. Por quê? Esse já não é um celular indestrutível? Olha isso, gente. Aqui tá o carregador dele. É USB mesmo. Vem bem embaladinho. Então, vamos guardar aqui. Eu acho que, tipo assim, o carregador não é indestrutível. Então, vamos cuidar dele certinho. E aqui tá o famoso celular indestrutível, gente. Que que é isso, mano? Olha a grossura desse celular. Olha o peso desse celular. Mano, esse celular aqui tá pesando mais que eu, velho. Não é nem meme. Vamos começar a tirar ele do plástico aqui, né? Com todo o cuidado. Com todo o cuidado, né, gente? Olha isso, gente. Ele é um celular muito grande. Olha o tamanho da minha mão. Olha o tamanho dele. Aqui tá falando as funções dele, que tem um ótica quarter, que eu não sei o que que é. Câmera. Um flash. Tá falando que tem um flash super forte. Mas eu imagino, né, gente? Olha o tamanho desse flash. Que que é isso? Isso aqui ilumina uma casa. Você precisar... Se o farol do seu carro queimar, você coloca isso aqui lá na frente, assim, e acende. Aqui tá falando que ele é Android. Tem mil amperes de coisa. Eu não sei se é isso. Tem Face ID, cara. É um celular mesmo. E antes da gente começar a testar o nosso celular, a gente vai ter que configurar ele. Colocar a película nele, né? Eu acredito que a gente tenha que colocar. Se vê, eu acho que tem que colocar. E aí, depois de fazer todas essas configurações, soltar aqui, colocar a película, eu volto com vocês pra gente começar o nosso desafio de destruir esse celular aqui. Será que se eu deixar ele cair assim, ele vai quebrar? Gente, eu deixei ele cair aqui e... Nada. Não aconteceu nada. Vai lá eu deixar meu celular que eu tô gravando cair desse jeito. Patife em mais de mil peças. Aqui temos um momento um pouco tão satisfatório, né? Que é a parte que você tira essa película aqui. E tem que colocar outra rápido, porque senão fica cheio de bolha. Olha isso, gente. A gente acabou de colocar a nossa película, então, tipo assim, ele tá protegido. Agora eu vou configurar ele, gente. Colocar a senha, e-mail, os treinos e tudo mais. E quando a gente conseguir configurar ele, a gente volta pra começar os testes. Prontinho, gente. Finalmente o nosso celular aqui foi configurado. Deixa eu colocar a senha aqui, né? Não vou mostrar pra vocês não, velho. Vai que vocês me acham na rua que é celular aí e pega de mim. E agora que o nosso celular tá configurado, tá com a película aqui pra proteger ele. Eu acho que não tem, mas tá tudo bem. Agora que já tá tudo prontinho, a gente vai começar o nosso teste. O primeiro teste mais comum é o teste de, tipo assim, soltar ele aqui, né, gente? Tô andando aqui de boa, tudo mais. Tropecei! Nossa, ele bateu de quina. Vamos ver como é que tá ele aqui. E... Gente, não quebrou nada. Tipo assim, a gente soltou ele do chão, como se qualquer celular tivesse caído, qualquer celular quebraria. Esse não quebrou. Mas vamos lá, né, gente? Vai que você tá andando aqui de boa. E aí você tropece e joga levemente ele pra cima. Porque às vezes você só deixa ele cair. Mas às vezes você tropece e joga ele pra cima, ele bate na parede. E coisa... Vamos fazer os testes. Vamos lá, gente. Tô andando aqui, ó, de boa, tudo mais. Aí eu tropecei! Vamos ver, gente. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Olha aqui, gente. A película não é resistente, porque a película quebrou já. Ah, eu não tô acreditando. No primeiro teste, o nosso celular quebrou. Gente, eu não tô acreditando nisso. O celular quebrou. Eu acho que foi só a película, gente. Mas vamos ver aqui certinho. Por causa que, se for o celular, eu quero devolução. Porque não é isso que tava escrito na caixa. Então, graças a Deus, a gente vai ter mais testes, né? Imagina se eu faço aqui um minuto de vídeo e o celular já quebra. Que maravilha! Vamos lá, gente. O primeiro teste já foi feito. Quer soltar assim e ele não quebrou. O segundo teste foi soltar assim. E ele não quebrou. Agora, já que a gente pegou um pouco de intimidade com o nosso celular aqui e tudo mais, a gente vai fazer o segundo teste, que é do segundo andar. Sim, gente. A gente já vai começar jogando ele do segundo andar pra ver se ele tem toda essa resistência. Antes de fazer esse segundo teste, gente, eu vou mostrar pra minha sogra aqui o celular destrutivo e vamos ver o que ela acha. Olha aqui, Tia Ju. Eu comprei um celular destrutivo. Dois segundos depois eu já quebrei ele. Mentira. Olha a película. Não, você tá... Nossa, você tá brincando. Mas foi só a película, o celular não quebrou realmente. Ele vem com a película? Ele vem com a película. A película tinha que ser indestrutiva também. Eu também acho. Picaretagem. É, picaretagem. Eu vou devolver. Eu acho que... Devolução. Vamos lá, gente. Já estamos aqui no segundo andar da nossa casa. E lembrando, gente, que aqui em casa não tem um, nem dois, nem três. Tem quatro andares. Então... Tô cansado, velho. Subi as escadas ali, eu cansei demais. É, agora eu acho que consigo falar. Ela não tem quatro andares, né? Mas tem um telhado lá que é como se fosse o quarto andar. Então, como a gente já fez o teste lá do chão, agora a gente tá fazendo do segundo andar. Nesse vídeo ainda vai ter a gente jogando do terceiro andar e do quarto andar no meio da rua. Vai ser loucura. Então vamos lá, gente. Vamos supor que eu tô aqui mexendo no meu celular, num prédio de dois andares. E aí, sem querer, passa um passarinho. Ih, abum! Pelo barulho, eu acho que quebrou. Vamos dar uma olhada lá, gente, ver se quebrou o nosso celular. Por causa que, pelo barulho, ele é meio que de borracha, né? Então, tipo assim, você consegue sentir se vai quebrar ou não. Mas ali fez um barulho de vidro, né? Um carcaça. Então vamos ver se quebrou. Hora da verdade, gente. Vamos ver se o nosso celular resistiu a essa queda. E, gente, olha isso. A câmera tá intacta. Aqui, ó, ele deu uma deslascada. Tipo assim, ele arranhou um pouco, que eu acho que é o normal, né, gente? Se ele não arranhasse também, ia ser foda. O celular aqui, ó, gente, continua funcionando. Então, tipo assim, não danificou nenhum tipo de sistema dele. Então ele passou do teste de jogar do segundo andar. E depois desse teste, eu vou começar a fazer uns testes mais leves de primeiro. Porque, se não, a gente quebra o celular e não tem teste. Como eu falei pra vocês, gente, eu tô começando a testar esse celular muito hardcore. Eu já joguei na parede, já joguei de segundo andar. Então, tipo assim, pra gente testar os modos dele, que é gravar dentro da piscina, que é gravação noturna, a gente vai começar fazendo esses testes e depois vai pros mais hardcore que a gente conseguir. Porque eu quero quebrar esse celular nesse vídeo. O nosso primeiro teste que a gente vai fazer aqui, gente, se vocês repararem, a gente tá num lugar muito escuro. Então é isso mesmo que a gente vai testar. A gente vai testar o flash dele pra ver se realmente é bom ou não. Mas eu acredito que seja bom, gente. Olha o tamanho disso aqui. Tem que ser bom. Olha, estamos num lugar aqui onde tem vários papel gênicos. Mas é isso aqui, gente. É porque eu fiz uma casa de papel gênicos no meu canal. Então, se você ainda não viu, corre lá pra ver, viu, gente? Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Já abrimos a configuração aqui. Vamos fechar mais um pouco aqui. Prontinho, gente. Agora que tá bastante escurinho aqui, não tem nenhuma luz coisando aqui. Vamos puxar aqui a nossa lanterna. E eu acho que é só clicar aqui. Então, a partir do momento que a gente clicar aqui, a gente vai acender o flash. Então, vamos lá. Três, dois, um. Nossa. Que que é isso, velho? Olha. Nossa senhora. Olha o efeito. Tem até uma bola em volta da câmera aqui. Olha a luz. Meu Deus. Realmente, gente, essa lanterna aqui é muito forte. Nossa, isso aqui funciona como um luminário. Se um dia eu tiver no meio da escura, eu vou levar esse celular só pra gravar. Então, agora a gente vai pro próximo teste que é câmera noturna. Vamos ver se isso realmente vai funcionar. Pra fazer esse teste de gravação noturna, gente, eu não vou conseguir gravar de dia, né, gente? Qualquer lugar que eu tenta gravar de dia, ainda tem um pouquinho de luz. A gente vai colocar um objeto aqui dentro dessa gaveta, que ela é toda preta. Vai colocar o nosso celular pra gravar em câmera noturna e vamos fechar. Vamos lá, gente. O objeto que a gente pegou aqui foi uma GoPro que eu comprei aqui pro canal, que vocês vão ver usando isso aqui muito agora, por conta que, tipo assim, é muito legal gravar isso aqui em primeira pessoa. Mas isso não é um vídeo, né, Leonardo? Vamos testar o celular ali, velho? Vai! Então vamos lá, gente. Vamos colocar aqui, ó, a câmera, né? Vamos colocar a câmera aqui no meio do negócio. Vamos colocar um pouquinho de distância, porque às vezes precisa de profundidade, né? Mas vamos lá. E aqui, gente, aí estamos com a câmera aberta. Agora a gente vai tentar achar aqui, ó, o nosso vídeo, porque eu não sei mexer nesse celular, né? Eu acho que esse aqui, ó, Night Vision. Olha isso, gente. A câmera, ela já fica toda em preto e branco. Mas será que eles colocam em preto e branco pra fingir que grava de noite ou realmente grava de noite? Vamos testar isso agora. Já colocamos aqui no modo gravação. Vamos iniciar a gravação aqui. A gravação já foi iniciada. Agora a gente vai colocar o celular aqui e ver se ele vai gravar tudo que tem lá dentro. Eu vou deixar até uma pilha aqui, ó, porque ela tem cor, né, gente? Então às vezes a cor ela pega. Então vamos começar o nosso teste. Três, dois, um. É, eu acho que eu bati a coisa muito forte, né, gente? Eu derrubei, acabei derrubando o nosso celular aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais devagar. Vamos lá. Vamos lá, gente. Três, dois, um. Vamos fazer devagarzinho aqui. E foi. Será que a nossa câmera tá gravando realmente noturno? Tá gravando a câmera, pegando a pilha? Ou é só um filtro preto e branco pra fingir que é de noite? Vamos lá. Já se passaram alguns minutos aqui. Quebrei o celular, né, praticamente. E vamos ver na gravação se ele realmente gravou à noite. Prontinho, gente. Chegou o momento de ver se realmente gravou à noite ou não. Olha, eu falei três, dois, um. Vamos fechar devagarzinho. E... Uai. Eu fechei a gaveta? Gente, olha isso. Ó, vou até pausar aqui pra vocês. Olha isso, gente. Pausei o vídeo aqui no momento que tava fechado a nossa gaveta e não tava com flash. Então, tipo assim, ele realmente grava... Grava de noite. Ó, véi. Eu tô testando o celular indestrutivo aqui. Ele tem gravação no... Esse teste aí eu já fiz. Inclusive, eu quebrei a película dele. Do nada, o Void vem me falar que ele comprou um pudim de 80 conto e falou pra mim provar. Quer saber que eu paguei 80 conto e o pudim? Mas nós vamos cantar nosso que o vídeo. Olha, ele faz o marketing dele, gente. Traz um pouquinho pro celular indestrutivo. Eu acho que ele faz tanta coisa que ele come também. Então, gente, realmente o nosso celular funciona a câmera noturna. Eu acho que eu vou usar isso muito nos meus vídeos por conta que eu gosto de gravar à noite, umas trollagens e tudo mais. Então, eu vou gravar bastante trollagem com você. Bom, gente, agora o nosso próximo teste. É um teste aqui que a gente pode perder o risco de perder o nosso celular. Por conta que vocês estão vendo que ele tá molhado aqui. E eu acho que eu consegui encontrar um defeito no celular. Vamos lá, gente. Aqui é onde que eu tô gravando. Eu vou mostrar pra vocês a função que eu acho que tá com defeito. Aqui tem uma câmera, gente, que tem tipo uma água aí em cima. E embaixo tá escrito Underwater. Eu acho que é assim que fala, né, gente? Porque eu não sou muito bom em inglês, nem em português. Vamos lá, gente. Vamos ativar aqui a nossa função. Porém, eu percebi aqui, gente, que tá com problema essa função. Aqui, ó, depois que você seleciona, não tem como você clicar em nada. Ó, nada na tela clica. Aí, eu não sei se isso aqui é pra mexer no celular com água ou se é pra gravar debaixo d'água. Mas a função não tá funcionando. Então, eu não sei se foi um tipo de configuração que a gente quebrou sem querer, alguma coisa. Mas nem mexer no celular ele mexe. Tipo assim, todas as configurações travam no celular e não mexe mais. Aí, pra voltar lá na antiga, gente, coisa, a gente tem que colocar a nossa senha aqui e colocar aqui de volta. Mas quando eu clico, gente, acontece a mesma coisa. Eu coloco uma câmera ali, um trem aqui e não grava, gente. Olha isso. Não aplica, não aperta em imagem, não faz nada. Então, gente, pra tá testando o nosso celular debaixo d'água, eu vou gravar com a câmera normal mesmo. E vamos ver se vai funcionar. Aqui tinha a opção, né, de gravar debaixo d'água, mas eu acho que ela não tá funcionando. Então, pra fazer esse teste aqui na água, eu vou pegar aqui o celular indestrutível e uma câmera profissional que grava debaixo d'água mesmo. E aí, a gente vai comparar as câmeras. Porque, tipo assim, essa câmera profissional foi mais barata do que o celular indestrutível. Então, vamos ver se ela vai ser melhor ou pior. Mas tudo bem que ela foi mais barata, um pouquinho mais barata, É, mas esse celular aqui, ele faz tudo, né, gente? Ele é um celular. Eu nem devia ter fazido essa comparação. Então, vamos lá, gente. A primeira câmera que a gente vai testar aqui é a nossa GoPro profissional. Então, vamos lá, gente. Primeiro teste aqui é com a GoPro e vamos entrar dentro da água com ela, vai. 3, 2, 1, bora lá ver como que é a GoPro, vai. Prontinho, primeiro teste feito. Agora, bora pro celular. Agora, gente, a gente tá aqui com a câmera do celular. Eu acho que a câmera do celular, ela é boa também. Eu tô vendo aqui pela coisa, ela é bem boa. E vamos testar como que ela é dentro da água. Se ela funciona áudio, se ela é melhor, se ela é pior. Vamos ver agora. Então, 3, 2, 1, bora lá. Celular testado. Agora o editor vai apontar a diferença aí. Vamos ver se tem diferença. Bom, gente, completamos mais um teste aqui, que foi testar as duas câmeras que gostam d'água e ver se elas têm quase a mesma função, quase a mesma coisa. Por enquanto, aquela função lá, gente, que a gente tinha testado do mais, não funciona realmente. Realmente, a gente não conseguiu usufruir dessa função aqui, ó. Não funciona. Mas a gente conseguiu gravar com a câmera normal. Eu não sei se acabou prejudicando o celular, gente, por conta que, tipo assim, o celular tem áudio, tem os trem. Então, eu acho que possa ter prejudicado o nosso áudio do nosso celular do Nestor Chiba. Porque eu acho que eu não cheguei a ver que ele é resistente à água, gente. Eu não li, né? Tá tudo em inglês. Lá eu não consigo nem ler português, vou ler inglês. Mas a gente enfiou ele dentro d'água, coisou. Ele ainda tá sobrevivido aqui, tá tudo bem. E vocês viram aí o resultado, né, das duas câmeras. Não tem nem comparação, né, gente? Uma câmera profissional e uma câmera que não é profissional e eu acho que nem podia ter colocado na água, o meu celular ganha. Agora que eu pulei na piscina, tá um pouquinho frio, né, gente? Mas tá tudo bem. Vamos continuar os testes, os testes extremos. Só com o celular destrutivo. Com a câmera, eu acho que se eu deixar ela cair aqui, ela quebra em mil pedaços. A partir de agora, o nosso objetivo é quebrar esse celular, é se patifar ele. Então a gente vai fazer vários testes pra testar a resistência dele. Vamos lá, gente. O primeiro teste que eu vou estar fazendo aqui é a ideia que o Void deu pra gente. Porque eu falei que eu já ia fazer isso, mas é, na verdade, ele que me deu a ideia. Eu não ia fazer isso, não. Então o nosso próximo teste aqui é jogar uma melancia em cima do celular e ver se ele vai quebrar ou não. Aqui, gente, já posicionei o nosso celular aqui no lugar. Eu posicionei com a tela pra cima porque o nosso objetivo agora é quebrar, gente. Eu não termino esse vídeo enquanto eu não quebrar esse celular. Então agora a gente vai fazer o teste, gente. Vamos jogar ela. Tipo assim, eu vou fazer assim, ó. Eu vou jogar lá em cima e jogar no celular. Tomara que ele não quebre, né? Porque a gente tem mais teste pra fazer. Vamos lá, gente. Três, dois, um... O que que aconteceu? Eu acho que quebrou a melancia. Bom, gente, vamos olhar aqui o nosso celular e ver se ele continuou funcionando. Aqui tem uns pedaços de coisa. E, gente, tá funcionando. Olha isso. Tá pôndo a senha, tá fazendo tudo certinho, gente. Então o nosso celular não quebrou. E vamos ver a nossa melancia aqui. É, gente, a nossa melancia espatifou. Ela quebrou, começou a sangrar aqui. E se for que for, já era. Então o nosso teste aqui da melancia não deu certo. O nosso celular resistiu. Então bora pro próximo. O nosso próximo desafio, gente, é o seguinte. A gente jogou uma melancia em cima do celular e ele não quebrou. Então a gente vai jogar agora uma garrafa de vidro. Tipo assim, é vidro com vidro, tio. É vidro com vidro. Quebrou ou não quebrou? Um quebrou ou outro quebrou. Vamos lá, gente. Posicionamos aqui. Vamos posicionar aqui. Porque se quebrar... Se não quebrar o celular, a gente não quebra a garrafa aqui no chão. Vamos jogar ela de bico no celular e ver se vai quebrar ou não. Três, dois, um. Eu acho que nem chegou perto de quebrar. A gente não fez nem barulho direito. Vamos testar mais uma vez o que mais alto. Três, dois, um. Agora quebrou. Olha isso, gente. Olha a batida que a gente deu aqui no celular. Se liga na rachadura. Eu vou fazer o seguinte. Muitos dos nossos testes, a gente tá quebrando a película. Mas a gente não sabe se tá quebrando o celular também. Então a gente vai fazer todos os testes, destruir a película e no final do vídeo a gente vai tirar a película e ver se realmente o celular não quebra ou se ele quebra. Mas, garrafa, você... Eu acho que você fez uma diferença. Você arranhou o nosso celular. Agora o nosso desafio vai ser um pouquinho mais extremo. A gente vai jogar do carro em movimento. Tipo assim, a gente vai sair com o carro e enquanto o carro estiver andando, a gente vai jogar ele pela janela e ver se ele vai quebrar ou não. O foda, gente, é que eu tô todo molhado, né? Tipo assim, eu vou molhar todo o carro. Então eu acho que eu vou trocar minha roupa ali rapidinho. Já volto pra continuar os testes, tá, gente? Prontinho, gente. Já trocamos roupa aqui. Agora bora pro teste. Jogar o celular do carro em movimento. Vamos lá, gente. Eu já tô aqui com o nosso carro e eu não vou fazer qualquer teste aqui. Eu vou jogar o nosso celular a 100 km por hora. Sim, gente. Eu vou pegar 100 km por hora e vou jogar o nosso celular. Então vamos até uma rua adequada pra gente estar fazendo esse teste. e aí a gente volta com vocês aqui porque eu não posso gravar dirigindo. Prontinho, gente. Chegamos numa rua aqui que a gente consegue pegar a velocidade pra gente jogar o nosso celular. Então vamos lá, gente. Vamos pegar aqui, ó. 100 km por hora. Vamos lá. Vamos lá. Tá quase pegando. Tá quase pegando. Pegou 100 km, gente. 100 km. Tchau, celular. E agora a gente tem que voltar, né, gente? Prontinho, gente. Jogamos aqui o nosso celular a 100 km por hora. E olha isso, gente. Tá no meio da rua aqui. Vamos sair da rua aqui porque tem carro passando. Meu Deus, eu não acredito nisso. Gente, olha a situação que o celular ficou depois da gente ter jogado ele a 100 km por hora. Mas agora, gente, a gente vai continuar os nossos testes porque, como eu falei pra vocês, eu só vou tirar essa película no final desse vídeo. Então vamos continuar os nossos testes. O nosso próximo teste aqui, gente, já que a gente tá aqui com o nosso carro, tá na rua e tudo mais, o nosso próximo teste é passar por cima do celular. Vamos ver se ele vai resistir a isso, né, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, gente. Eu vou deixar o meu celular aqui, ó. Vou deixar ele aqui e vou passar com o carro em cima dele. E vamos ver se ele vai resistir ou não, gente. Tomara que resista, né, gente? Porque esse celular foi 3 mil reais. Prontinho, gente. O celular já tá lá, então vamos passar por cima dele em 3, 2, 1. Olha o barulho, ó, ó. Eita, eu ouvi barulho de quebrando, hein? Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos dar mais uma olhada aqui e olha isso, gente. Cada vez mais a nossa película vai quebrando. E tipo assim, ó, por enquanto aqui na parte de trás a câmera, o flash e tudo mais só tá arranhado, gente. Mas por enquanto eu acho que ainda não quebrou. Então ele sobreviveu a 100 km por hora e também sobreviveu a um carro passando por cima dele. Então vamos ver se ele vai sobreviver agora ao nosso último desafio extremo que é jogar ele do terceiro andar e do quarto andar lá em casa. Vamos lá, gente. Já chegamos em casa aqui com o nosso celular indestrutível. Olha a situação que tá a película dele. Eu acho que eu não quero nem ver como é que tá o celular, gente. Porque eu acredito que talvez a gente tenha conseguido. Mas vamos testar, né, gente? Vamos jogar agora ele do terceiro andar e depois do último andar lá na rua. Vamos lá. Já estamos aqui no terceiro andar com o nosso celular indestrutível que eu acho que tá destrutível. E agora a gente vai fazer o teste de jogar do terceiro andar, gente. Vamos lá. Três, dois, um... Vai, celular! Meu Deus, gente. Vamos lá ver o que aconteceu com ele. Eu acredito que nesse ele tenha sobrevivido por conta que caiu um pouco na grama e tudo. Então eu acho que não tenha danificado nada ainda. Vamos ver aqui o que aconteceu com o nosso celular. Eu acho que ele tenha resistido. Aqui eu passei uma fita, gente, por causa que a película tava saindo do celular. Então pra não sair eu coloquei aqui. E aparentemente não, gente. Não aconteceu mais nada. Ele tá intacto. Acho que tá igual da outra da vez que a gente jogou no carro. Então agora a gente vai jogar do lugar supremo desse vídeo. A gente vai finalizar jogando o nosso celular indestrutível lá do quarto andar. Aqui, gente. Já chegamos aqui no terceiro andar. Colocamos a escada pra gente subir lá pro quarto andar. E se liguem o lugar que a gente vai jogar, gente. A gente vai jogar de lá de cima até lá embaixo lá no meio da rua. Ou seja, gente, são quatro andares e mais uma distância de tipo assim uns dez metros. Então eu acho que com esse desafio ele não vai resistir. Prontinho, gente. Chegamos aqui no quarto andar e se liguem a altura que é daqui, gente. Olha lá. Olha a distância. A gente vai ter que jogar ele lá na rua. Eu tenho certeza que ele não vai resistir a esse desafio. Então sem mais enrolações, gente. Três, dois, um, vamos jogar. Tchau, celular! Fez um barulho muito alto, gente. Meu Deus, vamos descer e ver o que aconteceu porque eu acho que agora ele não resistiu. O celular, eu acho que ele caiu por aqui em algum lugar. Então vamos abrir o portão aqui e ver aonde que ele caiu porque ele fez um barulho muito grande. Ali, gente, o nosso celular tá aqui. E olha isso, vamos ver o que aconteceu com o nosso celular. Vocês não vão acreditar o que aconteceu com o celular. Sério. Meu Deus. Eu acho que agora a gente consegue parar o vídeo. Meu Deus. Bom, gente, eu tô mostrando pra vocês aqui uma parte do celular, mas a outra parte eu não tô com muita vontade de mostrar pra vocês. Por quê, gente? Primeiro eu vou mostrar a reação do pessoal daqui de casa vendo o que eu consegui arrumar com o celular. E aí, baseado no que eles olhar o celular, depois eu mostro pra vocês porque eu acho que vocês vão ter uma reação muito pior. Vamos lá, gente. A primeira pessoa que a gente vai colocar pra reagir aqui é a minha sogra. Vamos ver o que ela vai falar do que a gente fez com o celular. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tô com minha sogra aqui. Ela viu... Seja importante porque eu tava no meu cochilo. Eu vi. Você viu como é que tava o estado do celular no começo do vídeo, né? Agora, com você, o que eu arrumei com o celular? Mentira que você fez isso. Você conseguiu... Eu não acredito que você fez isso. Doideira, né? Doideira. E falaram que ele era indestrutível. Pois é. Agora, como é que você vai explicar isso? Não sei. Ninguém ainda viu. Tô mostrando a reação ainda. Meu Deus do céu. Gente, caramba. É verdade mesmo? É verdade. Não é zoeira. Bom, gente, vocês viram a reação da minha sogra. Não foi tão boa. Então, vamos mostrar pro resto do pessoal dentro de casa que eu acredito que vai ser igual. Já tô com o celular aqui, tô com o Void e com a Ketlin. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com o celular indestrutível. Nada, né? Ela é indestrutível. Ela é indestrutível? Então, toma. Pode olhar. Tira a película. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não mostra na câmera. Ou, eles deveriam... Mas eu tenho que pôr uma fita nisso aqui, velho. Uma fita? É ótimo. Você acha que uma fita vai resolver isso? Não, Leozinho. Pelo menos até se resolve. O pessoal daqui de casa não viu ainda. Leozinho, dá pra ver o display do negócio, Leozinho. Tipo assim, se isso aqui fosse um ser humano, ia dar pra ver os ossos. Literalmente. Dá pra ver o meio do celular. Quer saber se é algo indestrutível? Chame o Leozinho. É isso. Porque com certeza ele consegue estragar. Sim. E agora, a última pessoa que a gente vai mostrar aqui é a minha namorada e depois eu vou mostrar pra vocês, gente. Vamos lá. Vamos acordar a minha namorada aqui e mostrar pra ela o que a gente fez com o celular. Oi, amor. Eu encontrei aqui. Ela tava dormindo, gente. Aí eu vim aqui no quarto e não vi ela dormindo. Vi ela acordada aqui mexendo na bolsa. E agora eu vou mostrar pra você, amor. Você lembra que eu comprei um celular indestrutível? Lembro. Você lembra que eu ia fazer um vídeo quebrando ele? Tentando quebrar ele? Não tem jeito que ele é indestrutível. É, foi o que todo mundo falou. Mas toma aqui. Olha o que eu fiz com o celular indestrutível. Não mostra ainda pro pessoal que o pessoal ainda não viu. Tá tipo assim. Mano! Você tá zoando? Não. Vô, como você fez isso? Não mostra na câmera. Gente, aqui a película tá quebrada, mas... Nossa, eu tenho choque. Eu não tô sem reação, amor. Você tá sem reação, amor? Como você fez isso? Não é maior? Não sei, amor. Não me pergunte, mas eu fiz. Dá pra ver dentro do celular! Bom, gente, agora finalmente chegou a hora de mostrar pra vocês o que eu fiz com o celular indestrutível. Vocês vão ficar de cara. Olha isso. Vamos lá, gente. Aqui tá a película dele. Então vamos pegar a película aqui e jogar ela fora, porque eu acho que isso aqui nem é útil mais. Eu não vou jogar lá porque fica cachorro, então vou deixar aqui do lado. Mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso celular indestrutível. 3, 2, 1. Olha isso, gente. Olha o que a gente arrumou com um celular indestrutível. Isso daqui, gente, não é uma película. Isso daqui, ó, não é uma película. É a tela do celular saindo pra fora. Sim, gente, a gente conseguiu quebrar o nosso celular indestrutível, gente. Essa daqui é a tela real dele. Se eu fizer assim, ó, dá pra ver o display do celular, igual o White falou, dá pra ver o osso do celular. E a gente conseguiu... Ai, meu Deus. Eu achei que eu ia quebrar mais. A gente conseguiu quebrar o celular indestrutível, gente. Pode mandar qualquer desafio aqui nos comentários que eu vou conseguir completar. Às vezes eu consigo até destruir aquele boneco indestrutível. Vocês sabem qual que eu tô falando, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram deste vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 8 milhões de inscritos e até um próximo desafio. Fui!